Decidi terminar a faculdade para depois me enganjar na Campus Party. E isso aconteceu em 2013. Esse que é o grande atrativo da Campus Party. É esse network, é essa comunicação com todos os campuseiros ali. Então vamos trocando informações. O que você não sabe, o outro te ensina. O que você sabe, você repassa para o outro. Então isso é uma grande família ali, né? Vamos colocar que é uma grande família dentro da Campus Party. Essa vez, em 2017, o maior atrativo é porque é feito aqui em Brasília. Vai ser aqui em Brasília, onde eu nasci. Então esse é o maior atrativo. Então eu não vou ter aquele deslocamento para São Paulo. Sim, aqui é menor. Mas o grande atrativo é ser na capital do país. Em Brasília, como estou do lado aqui, então realmente eu falei, eu tenho que ser o primeiro dessa Campus, buscar minha credencial. Essa vai ser a sexta Campus Party que eu vou participar, né? Então hoje eu tenho aqui, começando com a 2013, né? Que foi minha primeira Campus Party. O início, né? Das Campos. E venho em 2014, a 2015, 2016. Essa foi especial, porque essa foi a Campus Party de 10 anos. Essa foi muito especial para todos os campuseiros terem participado dessa Campus Party. E aqui, essa já é. Tem também a da Campus Day. Um ano antes de acontecer em Brasília, tivemos a Campus Day aqui. E aqui, e aqui,